Na noite de sábado, por volta das 21 horas e 15 minutos, um acidente envolveu esta Honda Biz e este Veloster. A batida entre esses dois veículos aconteceu na Avenida Tupi, na primeira rotatória do Cristo Rei. O motociclista sofreu ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros socorros no local pela equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, conduzido para o Hospital Policlínica de Pato Branco. Já o condutor do veículo Veloster deixou o local do acidente antes da chegada da Polícia Militar. A PM seguiu o trabalho em identificar o condutor do veículo e apurar as causas do acidente. O Veloster foi recolhido ao pátio do 3º Batalhão.